Garanta já o seu FIFA 18, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! E fala aí molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Emanuel Bar. E vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar o menu aqui. É um menu bem bacana que um cara que fez, um fã no caso, não é um menu real. Só que eu tenho certeza que se eu não falasse isso e mostrasse para vocês e falasse, tem muitas pessoas que iriam acreditar, porque eu tenho certeza que o menu está muito bacana e é do mesmo cara que eu já fiz um vídeo do menu dele também, que é um menu bem bacana. Muitos vocês já viram, só que naquele tempo ele não tinha informações de como seria o design, de quem seria o garoto propaganda, então acabou que não ficou tão legal agora, né mano? Mas o menu está bem bacana, aparece o card aqui em cima, clica aí. E dessa vez, já que nós temos informações de quem será o garoto propaganda, de como será o design, ele criou um novo menu. Só que dessa vez tivemos algumas imagens vazadas do menu e ele utilizou aqui e criou uma animação com essas imagens. Então, provavelmente, com a certeza que vai ser mais ou menos isso o menu final do Tademo, no caso, do FIFA 18. Então, ele criou aqui, fez um negócio bem bacana, Cristiano Ronaldo, fez animações com os detalhes, os designs do FIFA 18, então eu achei bem legal trazer o vídeo para vocês, porque é realmente uma arte de fã que merece uma atenção, merece que a EA dê uma atenção. Nem que seja eu, eu ia dar uns créditos para o cara, porque o cara realmente tem talento, mano. O Twitter dele vai estar aqui na descrição, por lá que eu achei esse vídeo. E vou aqui mostrar o menu para vocês, vou analisar também tudo que ele botou. Já tem até o logo deles ali, então não teria como, né, velho? Ele botou o logo dele ali para falar com a credição dele, o nome dele é James. Então, trabalho bem bacana. Então, vamos lá, vou mostrar o menu para vocês e bora lá. Pronto, pessoal. Você está vendo aí a tela de load. No caso, esse load, eu não gostei muito, que é esses pontinhos abrindo, né? Vamos ver. Como ele vai ficar e está carregando para a tela de start, para entrar na tela de start, no caso, né? Vocês já estão vendo ali o James ali em cima, que é o... Ali em cima, no caso, seria o Twitter dele, arroba JamesCDZN. Tá, por enquanto ainda está carregando. Tá, beleza. Aí depois de carregar, aí mostra a linguagem em inglês. Vamos continuar. Aí o load ali embaixo no 18. Bem bacana. E olha essa animação dele. A nova intro do F1.8 para ele, né, cara? Bem bacana aí, ó. Vocês estão vendo as animações que estão atrás do Cristiano Ronaldo, os designs que ele animou. Ficou bem bacana aí a parte que você entra, né? Aperta start e entra aí. Olha, a tela de carregamento. E agora aí a parte que você se conecta aos servidores da EA. Bem bacana, olha aí, ó. Aí de fundo ali o campo, né, do F1.8. Bem foda. Beleza. E agora é aquelas introduções falando o que vai ter no jogo, né? Com o Fute Icones. Ronaldo Edition. Que é a edição do Ronaldo no jogo. O jogo do mundo, né? Que bacana. Vai avançar aí, pré-venda ali. E o The Journey. A volta de Alex Hunter, né, mano? Que bacana. Aí vocês estão vendo as duas opções, né? No menu da demo. No caso, já vimos que o menu da demo vai ser mais ou menos assim. Então ele só animou. Então isso é muito interessante. É o clássico. Aí vai a hora que você entra, né? Vai escolher os controles na partida rápida. Aí tá os times, velho. Já tivemos a informação que a imagem será essa. Então é assim. Exatamente assim que será a escolha de times. A seleção de times do FIFA 18, mano. Então é só isso, pessoal. Foi só isso que ele fez. Que foi liberado pra nós. No caso é só o menu, né, mano? Não vai ser partida nem mais. Então ele conseguiu mostrar tudo que vai ter na demo. Então eu achei muito interessante esse menu dele, velho. O cara realmente tem muito talento. Fez uma arte bem foda, velho. Então vamos lá. Vamos aqui passar no Twitter do cara. Tá aqui na descrição. Downloade lá que ele tem mais artes. Que ele já fez também. Ele já fez muitas artes lá, velho. Então realmente merece uma atenção. Se você não viu o meu vídeo. Que eu analisei o outro menu dele. Vai estar na tela final. Então vê que tá bem legal. Então, pessoal. Eu vou me distribuindo por aqui. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Faz só pra venda do FIFA 18. Compre ele já com o menor preço. Eu fico no vídeo aqui. Até a próxima. E... Falou! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti